Bom galera, como vocês estão acompanhando na nossa saga aí, fizemos o polimento do motor, fizemos polimento do bacalhau, lavamos a moto, demos aquele talento e hoje chegou o dia da gente fazer o polimento da moto, tá galera? Pra fazer o polimento eu vou usar essa cera aqui ó, que é a cera Cadillac, tá? É uma cera muito boa, rende muito galera, vocês precisam sentir o cheiro dessa cera família, meu Deus do céu, vou usar o famoso baba de camelo pra passar nos pneus, né? Que é o pretinho, como eu falei o detalhe final e vou usar esse silicone da Orbe aqui, que é o silicone que eu uso pra deixar as peças toda pretinha, tudo naquele talento e é o produto que eu uso pra voltar aquele preto bonito nas peças plásticas, porque elas acabam esbranquiçando, demorou? Eletro mais produtos eletrônicos, celulares, games eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada, eletro mais produtos eletrônicos, avenida Guilherme de Almeida, 2055, loja 1, ao lado do supermercado Lisboa, inscrito do canal, tem desconto especial. Salve, salve rapaziada, Maicon Aragão aqui, começando o outro videozão e família, sejam todos muito bem-vindos, último vídeo da nossa série de detalhamento da motinha, como vocês acompanharam no começo, fizemos polimento do motor, fizemos polimento do bacalhau, fizemos aquela lavagem top em dois passos, ficou show galera, aquele tipo de lavagem ali, eu falar pra vocês, primeiro vocês ensaboam totalmente a moto de vocês, deixa pouquinho tempo, tipo dois minutinhos agir, depois você bate uma água, hora que você vir lavando, não tem perigo de riscar e fica com um brilho muito mais top, demorou? E hoje então, vamos partir pro finalmente, vamos fazer o polimento, vamos passar pretinho, vamos passar silicone, vamos deixar pelo, agora bora pro videozão, tamo junto, fica todo mundo com Deus, partiu! Rapaziada, mostrando pra vocês aqui, apenas só pra vocês verem como a motinha tá, depois do banho tá, tá bem top, fica bem limpinha, fazendo esse passo a passo tá, capa corrente como está galera, vocês vão ver como vai voltar um preto bonito nessa capa corrente, olha aqui, a rabeta também, vocês vão ver nas peças plásticas galera, que volta um preto muito bonito com esse silicone que eu uso tá, então, vamos partir pro videozão, que esse é o objetivo, tamo junto! Bom galera, bora lá começar então, cera na mão, eu uso cera tá galera, pra fazer polimento, massa, eu só uso a massa quando eu quero tirar risco, vou fazer um vídeo mais pra frente pra vocês, de como tirar micro riscos que fica na pintura da moto de vocês, usando massa dois e apenas na mão tá, tira muito risco, vale muito a pena fazer, e aqui é o seguinte galera, eu gosto de usar uma espuma pra aplicar a cera Cadillac na moto, porém, eu tô sem espuma pra aplicar aqui em casa, não sei onde foi parar a minha espuma, vou usar um paninho mesmo, mas não tem segredo, vamos aplicar ela na moto e depois a gente vem dando lustre normal, tá? E aí E aí Um, um, um Tá aí, ó Passado cera Na moto inteira, tá? Na parte de tinta da moto, tá? Passei cera na moto inteira Como vocês podem ver, ela deu uma pequena Ofuscada, família E agora, o que eu falo pra vocês é o seguinte, galera É esperar uns dois minutinhos A cera dá uma penetrada na pintura Da moto Pra vocês fazerem o polimento, tá? E na hora do polimento, vou ensinar uma dica Pra vocês aqui, que eu faço Que traz um resultado muito bom, vale muito a pena De vocês fazerem, galera Bom, galera, voltando com vocês aqui Tamo com um paninho de microfibra Na mão, pra gente fazer o trampo, tá? E o pano de microfibra, galera, ele tem Dois lados, um lado mais felpudo Um lado menos felpudo, tá? O lado menos felpudo é o lado que vocês Tiram o excesso da cera, o excesso da massa Do carro ou da moto de vocês Ou de qualquer objeto que vocês Tiverem fazendo polimento E o lado mais felpudo É o lado que vocês vão dar o lustre Na peça, entendeu? Então, como a gente vai fazer na motinha Primeiro, vamos passar esse lado aqui Que é pra retirar o excesso de massa E depois, vamos passar pra dar brilho Demorou? Então, marcha Bora fazer o trampo Watch me fall apart I've always loved you More than you know Father Don't you let me go Don't you let me go Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, bora finalizar o trampo, família. Passar silicone na moto, depois passar pretinho e chavear geral. Bora lá, galera. Agora, vamos no siliconezinho, tá ligado? Como vocês podem ver, a peça tá toda esbranquiçada. Vamos partir pro siliconezinho, ó. Vocês podem passar assim. Ou se vocês preferirem passar num paninho também, ó. Aí vai de vocês, tá, família? Mas se liga, mano. Olha a diferença, galera. Esse silicone, ele é muito top. Eu curto muito, família. Se liga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, bora mandar aquele salvão que vocês estão acostumados. Galera, primeiro salve vai pro meu parça Caio Garcia. Tamo junto, man. Aquele salvinho. Edson de Morrinhos, interior de São Jerônimo. Aquele salve, meu parça. Tamo junto, man. Gleidson Victor. Só salvinho, papi. Tamo junto, satisfação. Matheus Almeida de Aracatu Bahia. Aquele salve, parça. Tamo junto. Diego Santos de Fontoura Xavier. Só salvinho. Tamo junto, papi. Cauã Souza. Só salvinho, meu parça. Tamo junto, man. Orlando Souza de Nazaré Paulista. Só salvinho. Tamo junto, papi. Alex Motovlog de Pernambuco. Só salvinho, meu parça. Tamo junto, man. Meu parça Victor de Pindorama. Só salvinho. Tamo junto. O Ellington. Aquele salve, parça. Tamo junto. Família, então é isso aí. Esses foram o salve de hoje. Esse foi o videozão de hoje. Coração, galera. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse vídeo aqui e acompanhou a nossa série desde o primeiro vídeo, porque tinha muita gente pedindo, tá ligado? Pra mim mostrar como eu fazia, os produtos. Então tá tudo nessa playlist. Quem quiser acompanhar do começo ao fim, se eu não me engano, deu em torno de quatro ou cinco vídeos, rapaziada. Satisfação total. Muito obrigado. Fica com Deus todo mundo. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Fica com Deus todo mundo.